Com carinho, dedicação e muito talento, a artista plástica Elayne Osaires desenvolve seus trabalhos em Nanuque. Tudo começou há 10 anos atrás, como terapia, quando Elayne teve um problema de saúde. Comecei a trabalhar com artesanato mediante uma necessidade minha. Eu troquei válvula e fiquei impossibilitada de trabalhar. E aí surgiu a oportunidade de fazer aula de pintura em tecido. Fiz um ano de pintura em tecido, depois parti para a tela. E aí eu me encontrei. Elayne se especializou e o que começou com a terapia se transformou em trabalho. Fiquei impossibilitada de trabalhar. E aí eu vi a minha necessidade e resolvi, vi uma oportunidade na arte de ganhar dinheiro também. Elayne recebe encomendas diversas e usa as redes sociais como forma de divulgação de seus trabalhos. Trabalho com pintura a óleo em tela, trabalho com pintura em tecido, fralda, pano de prato, também trabalho com tinta acrílica em garrafas, MDF. Onde eu ver uma possibilidade que dá para jogar uma tinta, eu jogo. Uma experiência muito bacana, muito legal, porque a arte de pintar, sempre falam que é uma terapia, né? Então, assim, eu estou maravilhada, né? E já tem dez anos que eu estou aí nessa empreitada de pintar do artesanato e estou muito apaixonada. É meu ofício.